As imagens mostram um motociclista no chão. Com a perna do cara, a situação como ficou aí. O cara bateu no fundo desse cara aqui. Parte da traseira do veículo atingido ficou quebrada. Está parado no acostamento, no lugar que você está vendo inadequado. Infelizmente o cara de moto veio e colidiu na traseira da dobrou. A frente da moto destruída. Esse homem viu o acidente e contou como tudo aconteceu. Nós estávamos sentados ali vendo a corrida e deparamos que tinha uma carreta e uma dobrou parada. Aí a gente viu um barulho. Quando fomos ver tinha um motoqueiro no chão, com a perna quase na cabeça, que bateu atrás da dobrou, que estava totalmente estacionado errado, que a carreta fica tampando a dobrou. Eu acho que o motoqueiro não viu e acabou batendo atrás da dobrou. O acidente aconteceu exatamente aqui no início da tarde deste domingo. Segundo testemunhas, o motociclista seguia em alta velocidade no sentido Laranjeiras, quando bateu na traseira do veículo. Esse vendedor ambulante disse que o motociclista ficou bem machucado. Quando eu cheguei, já estava cheio de gente. Aí quando eu vi, o rapaz da motocicleta estava no chão, com a fatura exposta, com dois pés quebrados, e a moto estava caída do outro lado. Então, não sabe se não. É daqui a próxima vez. Tá viindo.